Em tempos de transformações do clima, como as que provocaram a tragédia que vimos recentemente no Rio Grande do Sul, em que a sustentabilidade é um dos assuntos mais discutidos, também entre as maiores lideranças do planeta, a Itaipu Binacional também se posiciona na vanguarda. O trabalho de excelência, que já dura 40 anos aqui para a produção de energia que abastece dois países, não está apenas concentrado nas operações da usina, vai muito além. O trabalho aqui também é pensar o futuro, por isso, planejamento está no foco de todos. E o objetivo nosso, nesse próximo período da nossa gestão, é exatamente trabalhar em políticas de inclusão social, de desenvolvimento tecnológico com energias alternativas, ao investir para que a região possa se desenvolver cada vez mais. O diretor brasileiro da Itaipu Binacional afirmou que muitos conceitos mudaram. Com isso, aumentaram os investimentos de Itaipu para preservar a qualidade da água e no trabalho pela conscientização do produtor rural de toda a comunidade, de uma maneira geral. Hoje, uma estimativa dos pesquisadores aponta que a vida útil do reservatório é de 194 anos. Significa que, neste período, a usina estará em condições de realizar uma boa operação para a produção de energia. Depois, se nada for feito, o assoreamento mudará as características aqui. A meta é justamente conscientizar, não poluir. E, por isso, a atuação da usina neste cenário é muito maior. Um novo estudo mostrou que 399 municípios do Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul contribuíam com resíduos e, com isso, criavam problemas para a usina. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, todos os 434 municípios receberam investimentos em políticas ambientais, em média, R$ 2 milhões cada um. E se mudar é importante a todo momento em Itaipu, essas mudanças são gigantes para quem pensa em gestão de patrimônio. O diretor administrativo, Igor Rocha, explica que imóveis adquiridos no apoio para a construção da usina no passado serão agora vendidos. Para que a gente consiga, com esse valor arrecadado, poder investir mais em responsabilidade social, em programas de habitação social, em infraestrutura urbana. Além disso, é preparar a empresa para o que a gente chama hoje de indústria 4.0. Então, inteligência artificial, inovação tecnológica, um novo data center, atualização tecnológica da própria usina. Então, esses são os grandes desafios. Pensar no futuro. Na conversa com os jornalistas, ao falar sobre os avanços ao longo da história de 40 anos da usina em operação, o diretor técnico, Renato Sacramento, destacou o novo papel das usinas hidrelétricas. A produção de energia eólica, a produção de energia solar crescem no Brasil, geram mais energia. É a busca de um país pelo avanço da sustentabilidade. E ele explicou os motivos pelos quais, mesmo com menos participação na produção energética, as hidrelétricas conseguem ser até mais importantes. Então, a usina solar, eu chego no horário de pico do sol, de insolação máxima, a total disponibilidade. Mas o sol não está disponível 24 horas. Então, chega um período do dia que eu não tenho mais energia solar. Mas a carga continua lá, a demanda de energia continua. Eu preciso atender a essa demanda. Quem entra nesses horários, quem tem a flexibilidade, a disponibilidade de equipamento, que pode rapidamente responder a essa demanda? As usinas hidrelétricas. O papel delas na garantia do atendimento é cada vez maior, para que os consumidores possam ter segurança e energia elétrica disponível a qualquer momento que necessitarem. Ciente de todo o impacto gerado a partir de seus canteiros de obras, quem comanda a grande usina sabe que há ajustes históricos a serem feitos. Por isso, hoje Itaipu prioriza investimentos nas comunidades, um dia atingidas pela construção da barragem. E os investimentos, desde o ano passado, dispararam, também pensando em todos que estão aqui ao redor. Todo o valor arrecadado, fruto dessas vendas, vendas diretas para os atuais moradores, ou leilões dos imóveis vagos, para se reverterem também em favor da sociedade. Para celebrar esses 50 anos, essa longa história, Itaipu investe em todos que estão ao redor. Investe também nas comunidades de dois países, Brasil e Paraguai, que há décadas são abastecidos pela energia elétrica produzida nessas turbinas. Música Legenda Adriana Zanotto